Em 2012 um Nokia X2 salvou a vida de um cara em um tiroteio na Síria Em 2011 um celular não identificado salvou a vida de uma mulher nos Estados Unidos Em 2010 um Blackberry evitou que um disparo acidental acertasse uma mulher nos Estados Unidos Essa história de celular salvar vidas é tão comum que numa pesquisa rápida Eu encontrei inúmeros casos até aqui no Brasil de celulares salvando a vida das pessoas Seja um celular no bolso da calça, seja um celular no bolso frontal da camisa, camiseta Enfim, são várias histórias aonde um celular salvou a vida de uma pessoa Então no vídeo de hoje nós vamos ver se um celular é realmente capaz de te proteger de um tiro Então aqui está nosso Billy Jones, já vesti ele com uma camiseta com um bolsinho aqui Aqui temos nosso primeiro iPhone para o nosso primeiro teste Mais vários celulares que eu peguei todos quebrados em uma sucata, em um ferro velho Nós vamos testar diferentes modelos de celular com diferentes calibres E para fazer esse vídeo de hoje nós vamos usar os dois calibres mais comuns e populares que existem Que é o 22 e o 38 E nós temos aqui três tipos de densidade de celulares, podemos dizer assim Esse iPhone aqui da primeira geração, olha só que relíquia Só que ele é um dos mais fortinhos, mais gordinhos Vou pegar primeiro o celular mais comunzão Principalmente lá na época de 2009, 2010 Quando a gente já encontra muitas reportagens de casos, relatos de celulares salvando a vida das pessoas Esses celulares antigos também são dobráveis Então por mais que eles sejam mais frágeis, eles têm uma espessura maior Quando fechados temos aqui também um clássico, um Motorola V3 Que relíquia, pena que não está com a bateria, mas dá um efeito bem legal A gente tem muito celular, vai ficar muito repetitivo se eu for atirar em todos os modelos Então eu vou separar aqui uns três para a gente atirar com cada arma Depois que a gente fizer nosso teste a gente pode até brincar, enfileirar vários, atirar com 38 Enfim, pegar umas imagens em super câmera lenta Então vamos começar aqui com esse clássico, o Motorola V3 Eu vou virar ele com essa parte aqui, ó, para cima E vamos dar esse disparo aqui para ver se o nosso Billy Jones vai sobreviver Primeiro então, 22 versus V3 É um ângulo mais fechadinho, né? Câmera normal Também estamos com a GoPro de contingência, 22zinho Obviamente estamos no clube de tiro Local 100% controlado e adequado para fazer esse tipo de teste Segurança em primeiro lugar Nossa, eu casqueirei no celular Vamos ver aqui? Não, não casqueirei não Peguei bonito, ó Acertei aqui no centro Hummm, V3 das antigas Ó, atravessou a tela Atravessou o teclado Saiu Entrou na camiseta Billy Jones Billy Jones está ferido Olha só, o Billy Jones tomou uma no peito aqui Será que saiu? Holy shit! Atravessou o celular Entrou no Billy Jones Saiu no manequim Não precisa nem ver o buraco Porque dá para ver que a camiseta está furada aqui, ó Vamos assistir isso aí na câmera lenta E vamos preparar o nosso próximo celular Esse aqui está gordinho Está com a bateria Eu acho que ele vai resistir, hein? Eu vou preparar o bichão aqui Nossa, eu sinceramente achei que não ia ficar nada demais a imagem da super câmera lenta Mas ficou insana Dá para ver o impacto ali, né? Como a camiseta amassa, como mexe tudo Eu curti demais, achei muito interessante Não estava colocando expectativa nessa imagem Então agora vamos para o nosso próximo celular Antigo dobrável Mais gordinho Vamos ver se ele segura pelo menos o nosso 22 Filmando, filmando, filmando Nossa Acho que eu acertei, hein? Nossa senhora Acho que pegou mais no canto dele Não sei Ó, segurou, hein? Já dá para ver, ó Primeira peça que eu peguei aqui é a capinha de trás Olha só Atravessamos a bateria É, eu acho que a bateria é o que segura, hein? Estou desconfiado, olha só Entrou aqui Atravessou igual papel Como já era de se esperar E aí Quando ele acertou a bateria Chegou até a atravessar a bateria Mas empurrou a parte de trás E me parece Que desviou Ele estava assim, né? Pegou no canto Agora a gente vai ver na câmera lenta Se ele bateu e reteu aqui Ou se me parece Que deu uma leve desviada para o lado Aqui, uma ricocheteada Vamos ver Nossa, olha só o que eu achei aqui Se não é o chumbon Está até quente Caiu aqui no chão do lado Estava aqui no gramado Que sorte eu ter encontrado Pelo visto Ele só escorregou ali para o lado E caiu Não chegou nem a ser um ricochete forte Vamos ver na câmera lenta Nossa, na moral Eu estou curtindo demais Essas imagens Do impacto Da camiseta Em super câmera lenta E eu vi ali Que ele realmente Não ricocheteou Porque Também se tivesse acontecido isso O projeto teria saído Pelo lado ali do bolso E teria feito Um outro rasgo Parou dentro do celular E quando o celular Caiu ali Para fora do bolso Pelo movimento que a camiseta fez Ele deve ter só tombado E rolado ali para o lado Então agora Nosso celular das antigas Segurou o nosso 22 Vamos deixar esse sem bateria Para o final do vídeo A gente fazer uma cena extra Tirando com o 38 Pegando uma imagem bem bacana Agora nós temos Esses três aqui Com bateria Então agora Vamos ver Se um celular Consegue parar Num tiro de 38 Gostaria que vocês pudessem Responder Qual vocês querem Mas não estamos ao vivo Então vou escolher aqui algum Vamos dar num iPhone Um iPhone Vai ser legal Colocar o bichão aqui Tá posicionado A bateria tá Aqui Acertar porque a gente é monstro Deixar o Billy meio de lado Vamos ver Se o nosso Billy Vai ser varado Mais uma vez Vamos para o nosso 38 On Será que eu vou acertar? Acho que eu acertei hein Nossa Será que eu peguei? Ó Acertei hein Não sei se foi na bateria Uh Pegamos Olha só Deu uma chamuscada aqui Como era lenta A gente vai ver Se chegou a fazer algum fogo Alguma coisa Olha que louco Como fez Formato aqui Da entrada do projétil Atravessou Nossa bateria Facilmente Esturricou a tela iPhone não tá com nada E ó Nossa senhora Fez um tamanho Estraçalhado Olha só Tadinho do Billy Billy Jones Meu amigo Vamos ver o que aconteceu Aqui atrás Com essa deformação Deve ter feito um buraco Olha só Tamanho do rasgo Aqui na camiseta Essa ficou ruim Para você hein cara Bom Vamos assistir A nossa super câmera lenta O nosso iPhone Tijolão Podemos dizer Porque os iPhones Esse aqui primeiro Era o maior de todos Você coloca um desse aqui Perto dos modernos Bichão parece um Nokia A pena que eu não achei Um daqueles Nokia tijolão Aquele lá Certamente ia segurar o tiro Mas A gente ainda tem Temos esse também É Vamos tentar mais um né Vai que Dá uma chance Para os celulares Pior é que não tem mais Nenhum desses dobráveis Com bateria Vamos ver ali na câmera lenta Deve ter ficado No mínimo Muito louco Porque na câmera lenta Achei que de forma geral O iPhone segurou bem O impacto do oitão Mas Atravessou ali O Billy Jones Não segurou E ó Não tá com uma carga Das mais fortes Agora a gente tem Aquele outro celular ali Que eu não identifiquei A marca Mas ele parece ser Um pouco mais resistente Aquele iPhone também Tava meio solto Vamos ver se ele segura O nosso oitão Tô confiante que pelo menos Algum celular aqui hoje Vai segurar Vou dar bem no centro Desse negócio Só pelo pouco Que o Billy mexeu ali Atravessou Peguei bem Não sei se eu acertei Na parte da bateria Mas que atravessou O meninão Olha só Eu tirei a capinha De trás aqui Casqueirei na bateria Agora eu consegui Abrir isso aqui E ver onde tava A bateria Então a gente vai ter Que dar mais um De qualquer jeito Não vai nem fechar Isso aqui Mas eu vou deixar assim Só pra ter a proteção Do plastiquinho A gente vai dar mais um Só ver a saída Do nosso Billy aqui Mais uma marca Pra ele contar a história Olha só Vamos lá Mais um Mais um Se você gosta desses vídeos Se você gosta desses vídeos de tiro Aqui nesse canal Eu tenho uma notícia Muito boa pra você Eu também gosto muito De gravar esses vídeos Eu queria aumentar A frequência dos vídeos de tiro Mas eu já percebi Que tem muita gente Que não gosta tanto assim Então eu criei um novo canal Só de tiro Tá aqui embaixo Na descrição Primeiro link da descrição Comentário fixado Vai lá Se inscreve Se você gosta dos vídeos de tiro Eles não vão parar nesse canal Se vocês já perceberam Eu tenho feito um vídeo de tiro Um vídeo aleatório Um vídeo de tiro Um vídeo aleatório Só que pra esse canal Não virar um canal só de tiro Pra eu poder aumentar a frequência Aumentar as postagens E gravar mais vídeos de tiro Eu criei esse novo canal Então se inscreve lá Se você gosta Aqui a gente vai manter um por semana E lá vai ter um extra Pra você que gosta Vai ter mais um vídeo por semana Então é isso Se inscreve lá se você gosta E vamos continuar pro vídeo Rebentar essa bateria agora hein Bom, eu já vi que atravessou Que arrancou um naco de grama Ali no fundo Vamos ver isso aqui Putz Errei feio hein Não vou nem tirar Me precipitei Ah, olha só Casqueirou na bateria Nossa, a bateria aqui também Tá fininha hein Vou te contar Nunca que isso aqui Ia segurar um tiro No nosso teste aqui de hoje Ficou comprovado Que um celular É capaz de parar Um calibre 22 Mais um calibre 38 Nananina não hein Ainda coloquei uma carga de pólvora Não tão forte Nessa munição Pra ver se aumentava As chances dos nossos celulares Suportarem E vocês viram O resultado né Agora nós temos mais alguns tiros né Pra fazer uma cena extra Pra quem chega aqui Até o meio do vídeo Eu vou dar um jeito de prender eles Em pezinho assim ó Vários Bom Eu não tenho nenhum suporte nervoso Mas Acertar o tiro retinho ó Vai ficar interessante Vamos dar uma sapecada de 38 aí Nossa Caraca Que que foi isso meu irmão Olha isso Nossa Casqueirei Hoje eu tô mal hein Mas ó Pegou na bateria hein Caramba Bom Pros celulares voarem tão longe assim Alguma coisa acertou Olha isso Esse aqui não tava assim não Esse aqui Também não tava desse jeito Tomou mais uma Terceiro tiro aqui ó Bom se alguém tava com alguma dúvida Que nenhum celular ia segurar o 38 Mesmo se acertasse No meio ali da bateria Mas atravessou Foi Olha Pegou nesse também E atravessou hein Até o último acertou Não Esse aqui saiu ileso Eu acho que não atravessou esse branquinho E ele só empurrou o último Vamos ver ali na câmera lenta Nossa Essa imagem aqui ficou hollywoodiana hein Que que foi isso meu irmão Até o pó ali do extintor do vídeo passado na mesa voando Pedaço de celular Ficou muito louco Curti demais Bom agora pra finalizar mais uma cena extra Pra quem cheguei aqui até o final do vídeo Também peguei essa câmera aqui E ela é bem mais larga do que os nossos celulares Vamos ver se uma câmera é capaz de proteger de um tiro Vamos acelerar isso aqui Que a gente ainda tem mais um vídeo pra gravar hoje Pro canal novo Um vídeo muito legal Dividindo tiro com facas super fortes Dividindo tiros de arma de fogo Então já se inscreve lá pra você ver Nossa Será que segurou? Caramba Mas que o Billy tomou Ele tomou hein Nossa Espero que vocês estejam vendo aí pela GoPro Nossa Não é que atravessou O negócio rasgou completamente o bolso ali Putz Olha só que coisa Uma chapa de ferro aqui Eu acho que eu acertei entre a bateria e a chapa de ferro Olha só Não ó Acertamos a bateria Até que atravessou a bateria Olha que bateria pequenininha Ela passou pelo lado aqui dessa parte de ferro Sei lá Não dá pra saber também né O que importa é que olha só Billy boy Hoje você foi sapecado hein irmão Só tem uma forma de saber se saiu ou não E assistindo na super câmera lenta Nossa Não é que atravessou Vocês viram a velocidade que atravessou Parecia que a câmera não era nada ali O projeto passou a milhão Então se você gosta dos vídeos de tiro Vai no canal que tá aqui embaixo na descrição Já se inscreve lá que vai sair um vídeo muito louco Você chega aqui até o final também Esse é o vídeo que o YouTube acho que você deveria assistir desse canal Tá aqui um outro vídeo que você também poderia assistir E é isso Tamo junto Até a próxima Valeu Fui E é isso 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 Obrigado.